Mas olha aqui, você pode... É porque... Olha, é momento de desabafo. Eu gosto de comer um docinho, entendeu? E aí, o Júlio não come. E ele é muito focado. E ele fica dizendo assim, não, não posso, não gosto. Não, mas é que eu é... Não me faz uma companhia, não me faz. Não, não, agora eu vou te subjulgar. Você tem que comer um docinho com o seu grande amor, velho. E eu? Entendeu? Não é. Cara, assim, lá em casa, assim, a Bárbara fala, tô pedindo doce. Não vai querer mesmo não, né? Não vai querer mesmo não. Aí chegava assim, ela não gosta de comer sozinha. Então eu pedi pra você também o menorzinho. Eu tenho que comer. Mas é que eu considero que eu erro em uma coisa. Que é beber, eu gosto de beber. Que é a pior coisa pra musculação. Mas você nem bebe assim mais. Virou um tempo. Ô, mas um dia bebendo, igual domingo eu vou beber. Na segunda eu vou estar com 95 quilos. Porque emagrece? Emagrece bastante, muito. Olha, eu tô até inchado. É porque o álcool desidrata também. Que isso, gente. Não precisa. Mas então assim, se chegar em casa e lembrar, faz uma refeição rica em proteína. É, eu sempre faço isso. No último jogo lá, contra o Corinthians, eu cheguei, mandei um pratão, só que eu dormi mal. Dormiu mal? É, porque o jogo acabou... Como enchei. O jogo acabou tarde, né? Você toma o whey. Leva o whey. É justo também. É. Me ajuda. Ah, levar um wheyzinho no estádio é... É o nóia da academia, né? Barmita. Não, mas eu tô tentando me regrar de tipo, beleza, tô tomando uma cervejinha. E aí eu tento fazer uma refeição, mesmo que às vezes não dá vontade. Você tá bebendo, você não tem vontade de comer. Não, não dá. Mas eu fico tentando. Tô tentando empurrar um pouquinho. É. Estraga um pouco o momento também. Mas é que antes era cachaça, né? É que eu tô ficando velho e eu não tô aguentando tanto. É. Antes era pinga. É mesmo? Gostava de uma... Ainda gosto, mas é que eu tenho... De uma pinguinha. Porque agora eu tenho mais responsabilidade com os filhos. Imagina você ficar de ressacona. Tá certo. Agora, no casamento da irmã dela, eu fiquei doidaço. No outro dia eu falei, ah, não precisa. Você vai desanimando, você vai desanimando. Mas ressaca com filhos é diferente. É diferente, é completamente diferente. Outro dia... Tem que deixar os filhos com vovôs e vovós até meio dia, pelo menos. É, também. Porque senão você não se repera. Não, e pior que quem não tem filho, olha, tá lá com 23 e fala, ah, mentira. Não, é muda. Não, mas você não tinha ressaca antes também. Mas depois dos 27 pra frente, acabou, assim. Então... Antes você acorda e vamos de novo. Agora é 48 horas no mínimo aí. Tchau, tchau.